Olá, sou o Paulo Sanna, sou CCO e sócio da Mestiça. Vou contar uma história que aconteceu há algum tempo comigo. Na época eu atendi a conta de Johnny Walker e me mandaram para um treinamento na Escócia. Coisa glamurosa, divertida e tal. Mas era um treinamento de marketing, não era um treinamento de publicidade. Apenas eu encontrei com um grupo na Escócia, mas era principalmente um grupo formado por profissionais de marketing de diversos países. A gente passou lá quatro ou cinco dias. Todos os dias pela manhã, antes de a gente começar as reuniões, discutir as estratégias e tudo mais, tinham dinâmicas, coisas que o pessoal da organização preparou lá para fazer um warm-up com a galera e tal. Teve um dia que a gente saiu para andar de bicicleta lá nas paisagens lá por perto. Teve outro dia que a gente fez uma sessão de tai chi. E no último dia, teve um negócio que era para ser a coisa mais especial, que a gente foi fazer um passeio de barco no Lago Ness. O Lago do Monstro. Toda coisa do mito. Aí chegamos lá no lago, tinha 16, 17 pequenas canoas. O nosso grupo tinha 30 e poucas pessoas. Fomos em duplas, cada dupla entrando no seu barquinho. Sobraram duas ou três pessoas. Tiveram que ir em barcos de três. Eu dei a sorte de ir em um dos barquinhos lá com três pessoas. Estava eu, uma diretora de marketing do Caribe e um diretor de marketing da África do Sul. E o cara da África do Sul não sabia nadar. A gente estava de colete e tal, mas ele já estava preocupado. Pô, estou aqui no Lago Ness, um baita frio e tal. Fomos lá fazer a nossa dinâmica. Aí remamos, 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 saímos da borda, fomos para o meio do lago. Aí o rapaz que estava lá coordenando essas coisas, falou, agora vamos fazer um exercício. Todo mundo de pé em cima dos barcos. Aí todo mundo levanta. E o cara da África do Sul já meio preocupado. Agora vamos todos sentar e tal. Sentamos e tal. De novo todo mundo em pé. E o cara da África do Sul, nervoso, começou a desequilibrar, desequilibrar. O barco virou. Canoinha virou. Estou eu lá dentro do Lago Ness. Aí aconteceu a situação que ele ficou em pânico, o cara da África do Sul. Apesar de ele estar com um colete, com um puta frio, ele se agarrou na menina do Caribe, pelas costas, né? Ele começou a gritar. Foi toda a galera tentar tirar eles de dentro da água. Enfim, acho que demorou mais ou menos uns 10 minutos. Na minha cabeça pareciam 10 horas. Mas em 10 minutos, mais ou menos, a turma tirou os dois da água. E eu assistindo aquilo tudo. Não era prioridade. Eu estava aparentemente calmo. Na verdade, eu estava quase morrendo de hipotermia lá. Mas eu estava assistindo aquela história toda. Fui o último a ser salvo das águas geladas do Lago Ness. Voltamos para o lugar onde estava acontecendo o evento. Puta climão que ficou. Todo mundo constrangido. Tomamos um café. Começamos trabalhos. E eu de cobertor, aquecedor ligado no máximo. Quando foi por volta de uma da tarde, duas horas, eu ainda estava sentindo o frio de ter ficado aqueles 10 minutos intermináveis dentro do lago. Uma história que hoje eu conto me divertindo. Com a Eman na Hora, foi bem constrangedor.